Bom pessoal, é o seguinte, alguma coisa que não está se encaixando direitinho E vamos sanar aqui juntos Então veja só que, bom, qual é o código que ele está aqui F2, ah, código 5 Então pera aí, vamos nos sintonizar, certo? Vamos pegar aquele que ele gerou Relações aqui, não, não é esse aqui É o da lista, certo? Ou vamos executar ele aqui, direto, certo? Vamos lá, vamos começar aqui do zero Venda, lista de vendas O código 3, tem quantos? Tem dois, certo? Esses dois aqui, beleza? Ótimo O código 4, a venda de código 4, tem quantos? Tem um, certo? Certo O 5, tem quantos? Tem nenhum, ok? Então isso aqui é o que ele gerou, se lembram? Então como ele gerou, isso aqui está certo Então se nós botarmos o 3 aqui Certo? Ele teria que aparecer automaticamente 2 Vamos lá Ó, veja que não apareceu nenhum Se eu botar o 4 E salvar esse cara aqui Vamos rodar esse cara aqui Ele vai aparecer, ó, apareceu 1 Certo? Teoricamente o 4 estaria certo E o 5 Vamos rodar esse cara aqui 5 Apareceu 1 E não deveria ter nenhum Então na verdade Na verdade Tem alguma coisa que não está fechando aqui Deixa eu pegar aqui Vamos raciocinar, tá? Não, vamos pegar aqui então O meu formulário itens de venda Não, não é o itens de venda É o table Table itens de venda Esse aqui é o que ele gerou Ó, aqui Certo? Então significa o que, pessoal? Que eu tenho 3 3 vendas Certo? Vamos ver aqui, ó Perfeito Tenho 3 vendas Certo? Duas da venda de número 3 Estão vendo aqui Uma da venda de número 4 E nenhuma da venda de número 5 Ou seja, eu tenho 3 vendas aqui Aqui ele está me aparecendo todas elas De uma vez só Tá certo? Então Agora nós temos que verificar o seguinte Esse cara aqui Identificador da venda Certo? Ele está aqui Identificador da venda Deixa eu ver qual que é o campo aqui Aqui, ó Identificador da minha venda Veja que ele é o venda meu ID Certo? Então Eu estou com um problema de SQL Só pode Só pode que estamos com um problema de SQL Deixa eu verificar aqui No meu SQL Query Y De venda Vamos ver aqui SQL Venda Os meus campos Ah, gente Pelo amor de Deus Me perdoem Eu botei Itens de venda ID Na verdade Não é para ser o itens de venda ID É para Esse SQL aqui Ele tem que Esse Essa condição aqui Certo? Ele está pegando para O Para esse cara aqui Para o vendas ID E na verdade Pessoal Pelo amor de Deus Certo? Não é para o vendas ID É para Não é para o itens de venda ID Não é para esse cara aqui É para Esse cara aqui É esse cara aqui Que eu preciso fazer Ufa Me desculpem Mas Por outro lado Pessoal Bom Vamos ver se vai funcionar primeiro Certo? Eu sou fascinado Pelos problemas Que acontecem Eu gosto Muito Quando dá problemas Que é Ali que tu evolui Certo? Vamos ver o nosso SQL agora Beleza Agora sim Vamos rodar Um teste aqui Botar aqui o 3 No teste aqui No 3 Ah No 3 Não apareceu nenhum Deixa eu fechar esse cara aqui Também Ai meu Deus Esse cara aqui Deixa eu fechar ele aqui Se nós fossemos rodar por aqui Deixa eu ver se agora Ele estaria pegando certinho Ou não Ah Opa Apareceu aqui Dois Estão vendo? Ah Agora Agora acho que Matamos a charada Botar o 4 Tem que aparecer 1 Apareceu 1 Ah Agora sim Pessoal E o 5 Nenhum Era só problema de SQL Nenhum Perfeito Agora sim Tá Show de bola Exatamente isso Então pessoal Veja como foi interessante Isso aqui Certo? Porque tu tem que ter esse conhecimento De banco de dados SQL Né? O mínimo tem que saber Tu tem condições de 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 alterar De entender o que está acontecendo Tem que saber o que está acontecendo Aí a gente já Resolveu o nosso problema Então agora Que a gente já resolveu isso daqui Nós iremos fazer Aí na nossa próxima videoaula Para mim não misturar aqui as coisas Ao clicarmos aqui Além de Ele pulvoar aqui Eu quero que ele pulvoe Este nosso amigo aqui Table Tá certo? Conforme o código passado Aqui em cima Então tudo isso aqui Vamos implementar agora Na nossa próxima videoaula Que vai ser muito interessante Um abraço Até mais E tchau Tchau Tchau